Hoje tem Gabi no projeto e tá especial porque é uma mistura de Gabi na sua casa, sim. Apesar da dona não aparecer, eu sou quase a dona e proprietária desse lugar. Ela vai ter que aceitar porque hoje tem tour no estúdio da Larissa. Olá, pessoal! Tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui, muito prazer. Eu sou a Gabi Garcia. Já se inscreve se você ainda não for inscrito, deixa seu like que é muito importante. E um comentário que eu amo ler os comentários de vocês. Tá se inscrevendo de verdade? Você viu que tá rolando uma maratona de vídeos lá no Rio de Janeiro? A gente cortou o Rio de Janeiro com o estúdio da Larissa! É, gente! Por quê? Porque tá pronto! A gente precisava vir aqui gravar pra mostrar pra vocês. Porque quem acompanha a gente lá no segundo canal, eu tenho um canal secundário, você não sabe. Quer ver meu dia a dia? Gostei dessa menina, essa menina parece ser legal. Vou acompanhar ela lá no dia a dia? Então você vai pro sem roteiro. E lá a gente mostrou toda a reforma desse apartamento. E a internet estava o quê? Enlouquecida! Mentira! Querendo! Muito turno nesse apê. Eu falei, então tá bom, já que vocês estão pedindo e implorando, eu venho! E a gente parou pra subir esse vídeo especial pra vocês. Mas semana que vem o Rio de Janeiro já tá de volta. Inclusive semana que vem vai ter turno no Rio de Janeiro terça e quinta-feira. Então aguardem, fica por aqui que vai ser sucesso. E hoje o Gabino Projeto é no apartamento da Larissa. Pra quem não sabe, Larissa, quem chegou aqui agora, né? Não lembro, não é da época que tudo era mato. Larissa já trabalhou nesse canal comigo, aparecia muito por aqui lá no Sem Roteiro. Aparece sempre, é madrinha do meu filho. Mas quem vai contar todos os detalhes desse apartamento é ela, Camila, ex-arquidista! Oi, também! Tudo bem? Tudo bem! Lami, conta pra gente, Larissa deu muita dor de cabeça? Não, ela é bem organizada. Foi decidida? Foi, muito. Ela já veio com um caderno de especificação de tudo. A gente sabe, né? É, ela é super detalhista. Então foi bem fácil trabalhar com ela. A gente teve alguns desafios aqui no apartamento, né? Porque o apartamento não é tão grande. Mas a gente conseguiu conversar com ela e trocando as ideias ficou tudo... Deu tudo certo. Deu tudo certo. Mas conta um pouquinho, qual a ideia foi desse apartamento? Porque ele é uma pegada totalmente diferente. Sim, é. Ele não é um apartamento convencional, né? É, aqui a gente tem mais ou menos 28, 29 metros com a sacada. Quando ela me mandou a planta, a princípio eu já queria quebrar a parede pra integrar a sacada, né? Aproveitar mais espaço. Mas ela falou, não, não vou mexer nisso. Até porque aqui também é rota de avião. Passar muito avião aqui o dia inteiro é bem barulhento. Então a gente preferiu manter a porta. A janela também, né? Deixou essa divisão. Então a gente teve esse espaço aqui, esse retângulo pra trabalhar. E a primícia dela era uma área de trabalho. Então a gente tinha que priorizar a área de trabalho grande, que é o que ela pediu. Deixamos um pouquinho de lado a área da cozinha, né? Que ficou um espacinho menor, porque ela não cozinha. Então não era o principal. Não era o principal. E também teve um desafio de colocar uma cama queen no estúdio, né? Porque ela queria uma cama queen, ficar mais confortável, enfim. Então também a gente teve que encaixar a cama. E assim, aqui tem tudo, né? Por ser compacta, a gente conseguiu colocar tudo que ela precisava. O mais interessante que eu acho é que não ficou uma circulação apertada. Não, não. Porque por ser um apartamento pequeno, assim, a circulação tá muito boa dele como um todo. Você quebrou a parede aqui, Teme, ou não? Não, a gente mexeu só na parede que faz a divisa com o banheiro, né? Assim, porque o apartamento, o perímetro dele é todo estrutural. As únicas paredes que podiam mexer é a parte da janela, né? Porta-balcão e a divisa do banheiro. O resto a gente não podia mexer em nada. Tanto que iluminação, tomada, a gente passou tudo por trás dos móveis, não tem nada embutido. Então, de estrutural mesmo, a gente só fez um ponto de água, que depois a gente vai ver ali que ficou diferente. E o nicho do banheiro, mas assim, fora isso, a gente manteve tudo original mesmo. Bom, então vamos parar de falar e vamos pra parte de entrada e começar esse tour? Vamos. Então, bora lá. Vamos lá. O hall de entrada já é diferente também, né, Tami? Sim, já. Porque tá todo rosa. Todo rosa, é. Assim, aqui no apartamento a gente optou por deixar o teto original, né? Então não tem rebaixo de gesso, só tem a laje. E o rebaixo que a construtora entregou foi só esse pedaço. Pra alinhar com o restante do apartamento, a gente criou essa viga também de gesso. E aí nós delimitamos o espaço entre um quadrado cozinha, sala, barra, quarto. Então esse quadrado aqui a gente resolveu pintar ele todo de rosa, inclusive as portas, pra que ficasse o mais camuflado possível. E ficou muito show. E aqui na porta de entrada colocou uma fechadura digital também, né, Tami? Sim, isso daí foi ela que colocou, a construtora entregou fechadura convencional e a gente optou por colocar uma fechadura digital pra ser mais moderna, mais segura. Não precisa de chave, então esqueceu a chave, não tem esse problema. E aí a gente optou por esse modelo, que ele é um modelo mais moderno, mais slim também, né? Ele é mais alongadinho. Ele é bonito, né? Ele é lindo. Essa fechadura é da Elsie, essa fechadura, eu sou apaixonada nela. Ele fica bonito com tudo, dá pra abrir pelo dedinho, por senha e dá pra abrir também a distância. Ela é ótima porque ela tem essa trava aqui também, então tipo assim, você não quer ser importunado, mesmo que a pessoa saiba a senha, você trava aqui, ó, a pessoa vai tentar entrar e não vai conseguir. Ou seja, você não oportuna a pessoa. Tipo a Larissa. Pra quem não sabe, vou contar a história, tá? Esse apartamento, quem mora aqui é a irmã da Larissa. Então se um dia ela fala assim, tô de saco cheio da minha irmã, não vai entrar, a Camila vai fazer assim, ó, vai travar, Larissa não entra tendo a senha ou não tendo, entendeu? É sobre isso. Maravilhosa essa fechadura. Eu acho o design da Elsie um dos designs mais bonitos que eu já vi. E o preço, sem contar que é super acessível, vende até na Leroy Merlin, inclusive, eu vou deixar sempre o link pra vocês aqui embaixo no box de informação, ó. Eu amo Elsie. Bom, vamos seguir aqui, Tami? Vamos. Aqui teve bastante cor, né? Você trabalhou bastante a combinação das cores, né? É, na verdade a gente trabalhou com duas cores, né, assim, bem presentes no apartamento, que foi o verde e o rosa, pra não ficar também muito Barbie, né? A cliente, ela pediu, né, por um apartamento rosinha, feminino, mas não tão cara infantil. Então pra dar uma quebrada, a gente utilizou essas cores hoje que fica super legal as duas juntas, que foi o verde, esse verde é um MDF Mint, que chama. Ele é mais clarinho. É o mesmo cara que não bateu, inclusive, do meu filho. Eu adoro, ele é bem, assim, clarinho e não pesa muito, né? E aí pra também não deixar um blocão verde, a gente deu uma quebrada com esse tonzinho de areia, que eu acho que ficou super legal, assim. A Larissa não gosta muito de tom de cinza, nem muito bege, então esse daqui ficou no meio termo, nem tão cinza, nem tão bege. E aí a gente optou por colocar ele só aqui nesse pedaço pontual, o restante a gente fez essa caixa mesmo num tonzinho de verde. E aí, até pra setorizar, né, o que era a cozinha do restante do apartamento. A pergunta que não quer calar, não tem cooktop aqui? Não tem cooktop. Isso daí, a gente ficou um bom tempo conversando, que eu falei, Larissa, vamos colocar uma pia maior pra colocar o cooktop. Ela não, eu não quero, eu não cozinho, não é minha prioridade. Então, o que a gente fez? Deixamos a bancada lisa mesmo e ela comprou um cooktop portátil. Então, quando ela quer utilizar, ela liga ele ali na torrezinha de tomadas, né? Ele é super compacto e como ela mora sozinha, então pra ela super funciona. Não é o caso se fosse uma pessoa que gosta de cozinhar todos os dias, aí já seria um trabalhinho ter que ficar tirando toda hora do lugar. Mas como ela não cozinha, ela compra bastante congelado, enfim, então acho que é mais prático pro dia a dia. E você conseguiu colocar uma geladeira grande também, né? Eu ia pra lá, mas num apartamento estúdio é uma geladeira gigante. É, assim, aqui a gente tem todos os equipamentos que ela pode utilizar no dia a dia, então a geladeira, aqui a gente colocou micro-ondas, né? Que ela também pediu um forno barra micro-ondas, então a gente colocou o espaço pro futuro, forno aqui convencional, mas por enquanto ela vai deixar o micro-ondas. O cooktop portátil, então assim, ficou pequenininho, mas acho que deu pra atender o dia a dia dela. Aí você deve estar se perguntando, né? Cadê a gaveta dos talheres? Tem gaveta dos talheres também? Então, a gaveta dos talheres, pra não ficar aquela estética várias divisórias, a gente fez esse gavetão, né? Que comporta o cooktop. E aí aqui, uma mais fininha, a gente colocou os talheres. Então, ela acaba camuflando um pouco e não fica tantas divisórias aparentes assim no móvel. Não, e ela não veio pra brincadeira, né? Ela colocou os talheres de fruta cor e... E os utensílios rosinhas. Rosinha, não. Bom, como é da Larissa, gente, se eu achar o link, eu vou colocar o link de tudo aí pra vocês, porque realmente ficou também muito legal. Olha isso. Até a tesoura, Brasileiro. Os paninhos, rosa, não, sem maturidade. E é legal a gente falar, porque a gente teve a polêmica, não sei se vocês sabem, mas tivemos a polêmica na internet sobre um micro-ondas que ficava no chão, né? Que é da Doma, que o micro-ondas ficava mais baixo. E eu acho que é importante a gente falar, até pras pessoas terem consciência quando vai criticar o projeto de outra pessoa. Que a gente faz de acordo com a necessidade do cliente, né? Nós, como profissionais, a gente sugere, né? Fazemos as nossas adaptações, mas quem vai mandar mesmo no projeto é quem vai morar e quem tem o dia a dia ali no apartamento. Então, ela já tá super ciente da dificuldade, não é tão prático no dia a dia, mas pra ela funciona. Então, a gente optou por deixar ele aqui mesmo embaixo. E até pra manter essa estética mais clean, mais limpa aqui em cima. Então, assim... São escolhas que as pessoas fazem. Daria pra colocar o micro-ondas aqui em cima? Daria, só que eu, Gabriela, também, particularmente, acho mais bonito embaixo, também colocaria embaixo. Talvez você precisaria fazer assim, ó. Bota o bebê aí ou o aluguel pra colocar o negócio? Precisaria. Mas é isso, gente. Eu acho que tem que seguir de acordo com o que o... Nem tudo que a gente impõe, a cliente tem que aceitar. Então, pelo menos, eu gosto de deixar elas bem livres, né? Bem livres pra vocês escolherem o que vocês necessitam do dia a dia. Então, não adianta eu impor ou eu falar que é uma coisa que precisa se você não tem essa necessidade. Então, pra ela, super funcionou. Super funcionou. Sabe o que eu ia tirar uma dúvida? Que eu realmente não sei. É uma dúvida mesmo. É filtro ou não? Não. Aqui a gente tinha sugerido no projeto, né? A torneira com filtro. Mas, também, ela não quis optar pelo modelo. Ela não achou muito bonito. Então, a gente foi buscar algumas outras referências e a gente acabou optando por essa mais slim, apesar dela ser grande, ela é mais sequinha, né? Mais minimalista. Ela falou que pra ela não teria problema. Ela compra garrafinhas de água. E ela prefere mesmo. Ela prefere. O que eu achei muito legal é essa opção aqui pra colocar a louça pra secar, né? Sim. Prático? Usou, guardou. Nossa, olha. Ali embaixo, fica bem prático. E fica bonitinho, tá? Porque eu gosto de coisa que quando fica bonitinho também também fica bonito pra usar. Sim, sim. É bem instagramável, né? Tudo. Até os potinhos ali, que é os vidrinhos que ela colocou, o detergente, enfim. Ficou bem legal. E esse revestimento, você lembra o nome, Tami? Ele é da Portobello. Eu não lembro o nome agora, é alguma coisa groove. Agora eu não vou saber te falar, mas ele é da Portobello Shopping. Ficou bem legal. A gente sempre coloca, gente, todos os dados, as informações, os detalhes aqui embaixo no box de informação. Então, se você ficou aí, ah, o nome do revestimento, a gente sempre vai deixar aqui embaixo. Inclusive, vamos falar do piso? Porque o piso foi polêmica. Não era esse piso, né? Não. O piso foi uma novela. Conta. No início do projeto, a gente pensou em colocar um piso de madeira, né? Porque ela visitou o Museu de Louvre e ela queria que tivesse a carinha aqui dele. Mas a gente viu que não ficaria viável financeiramente, também não era tão prático por ela ter pet. Então, a gente falou, vamos colocar um porcelanato imitando madeira. E aí, foi a busca de qual loja que faria o recorte do chevron, porque ele é super difícil, não vende mais, igual antigamente as peças pequenininhas, é bem essas réguas maiores. E aí, a gente pesquisou, enfim, em vários locais também, uma fortuna pra fazer só o recorte do piso. Então, a gente chegou a um consenso que a gente não ia fazer do jeito que ela queria inicialmente, mas que a gente ia propor uma outra paginação, que é a escama de peixe. E também dá essa carinha aí diferente, não fica aquela amarração original que todo mundo faz, né? O comum. E a gente optou por colocar porcelanato mesmo pela praticidade, pra ela lavar, se ela quiser, jogar água e também porque ela tem cachorro, então a madeira não ia ser uma opção viável. Então, colocou porcelanato e esse aqui também é da Portobello. Esse, se eu não me engano, é o Aracária Clara, o nome. Ele tem 1,20m por 20 e aí a gente seguiu com essa paginação pelo apartamento todo. Muito lindo, muito legal. E aqui embaixo também, né, tem lugar pra colocar... Vassoura. Isso salva, né? É. Meu Deus. Aqui é bem prático pra quem não tem espaço. Às vezes os clientes falam, ah, mas não vai ter corrediça. Eu não tenho, porque a ideia é mesmo você conseguir tirar a gaveta, até se você tiver que fazer uma limpeza ou uma lavagem no piso, a madeira em contato com a água direta aqui, ela incha, né? Sim. Por mais de qualidade que ela seja. Então, a gente sempre deixa uma rodinha oculta aqui embaixo, pra esconder, e ela fica cerca de 2cm do piso, assim, só pra não ficar em contato com o piso direto. Muito legal. E é legal falar também que não pode vir pra frente, né? Tipo, porque você tem que encaixar seu pé aqui, né? O ideal, a gente deixa cerca de 10 a 5cm do nível do gabinete, mas aqui a gente ainda consegue puxar ele um pouquinho mais pra trás, deixar um pouquinho mais recuado. Até mesmo se fosse roda base de quartzo ou de outro tipo de material, tem que deixar esse recuo um pouquinho mais pra trás. Precisa fazer a mesma coisa. Legal. Bom, eu ia pra lá, mas antes eu preciso saber, isso aqui é uma porta ou é um muro ou o quê? É uma porta. Vamos abrir, porque a gente tem intimidade aqui, a gente abre tudo, entendeu? Esse daqui é um armário grandão, que tipo uma dispensona você fez aqui, né? É, aqui ela detalhou tudo o que ela queria guardar. Ela até desenhou pra mim os espaços, tudo mais, o que ela queria fazer. Eu falei que ela é bem organizada. Me tira uma dúvida agora. É melhor você ter uma cliente que já sabe muito o que quer, por exemplo, assim, a Larissa sabia como que ela queria dentro dos armários? Sim. Ou uma cliente que tipo assim, não faço a menor ideia. Eu acho que uma cliente que já sabe o que quer. É mais fácil? É mais fácil. Porque ela já vem com a ideia dela pronta. Quando a pessoa tá meio em dúvida ou não sabe o que quer, a gente abre um leque infinito de possibilidades, então... A dúvida fica maior, né? A dúvida fica maior, demora mais o projeto, até o estilo da cliente, às vezes até a gente definir o que ela gosta. Tem cliente que gosta de misturar clássico com industrial, com contemporâneo. Então é uma mistura que acaba tendo que a gente tem que criar um pouco de criatividade a mais. No caso dela, não. Ela já falou o que ela queria, as cores que ela queria utilizar. Aí a gente, obviamente, deu algumas sugestões no meio do percurso. Mas fica mais fácil. Muito mais fácil. Meu, ficou ótimo o espaço. É super profundo, né? Ficou enorme. Porque a gente quis deixar tudo alinhadinho, né? O apartamento é todo pensado nos mínimos espacinhos. Então a gente quis alinhar toda essa parte aqui do caixote, né? Que eu falo, que é a coisa da cozinha. Pia, armário, o alinhamento da geladeira, ficou tudo no mesmo nível. Então ficou mais profundo até pra ela guardar mais coisas. Enfim, essa prateleira é removível porque a prioridade dela antes era colocar um aspirador portátil, aqueles grandões verticais. A gente até deixou um ponto de tomada ali escondidinho. Mas agora ela falou, não, pro meu dia a dia eu vou colocar mais uma prateleira aqui pra guardar mais coisas. Depois que eu quiser tirar, ela remove. É, compra o robô aspirador, né? Por favor, né amiga? Toma a guarda no sacário e compra o robô aspirador. É legal até falar, porque quem fez os móveis na casa da Larissa foi o mesmo que fez os móveis na minha casa. Danilo, inclusive, esse momento é seu. Eu vou deixar o arrobinha dele. Na época eu até falei, né gente? Se eu gostasse eu ia indicar. Eu sempre indico pros meus amigos e tudo mais, mas pela primeira vez eu tô indicando publicamente. Danilo nota 10, eu vou deixar o arroba dele e o contato também. Ele que fez essa opção pra Larissa também, dessa prateleira ser removível e tudo mais. Porque era aberto, né? Era aberto, sim. E aí ela consegue tirar. Ah, ele deu várias soluções. Na hora que a gente virar a câmera pra esse lado, vocês vão ficar chocados que esse homem fez nesse apartamento, né? E assim, eu gosto de profissional assim, que eles não tem limites pra eles, né? A gente dá a ideia. Você não conhecia o Danilo também, né? Não conhecia, eu, nossa, me apaixonei. Ele é muito legal, assim, nossa, e ele é super profissional. Todas as nossas ideias aí foram acatadas com sucesso. Você acompanha a obra aqui, né, Tami? Acompanhei. Você faz além do projeto, você acompanha a obra também? É, quando o cliente opta pelo acompanhamento, a gente acaba fazendo o pacote completo, né? Completo. Tem clientes que preferem só o projeto e aí eu mando o projeto executivo e eles tocam por si só. Mas no caso da Lari, não. A gente fez do início até a entrega final. Até a entrega final. Nossa, até a chavinha ali. Até a chave. Aqui foi o ponto que você disse que ela queria um espaço de trabalho, uma área de trabalho grande, né? Aqui eu acho que eu desenhei umas três, quatro vezes também. Porque eu desenhei um espaço que caberia tranquilamente o trabalho, mas ela falou, eu quero maior. Aí foi de novo, quero maior. Falei, Larissa, daqui a pouco você vai estar na porta. Ela, não, mas a minha prioridade é o espaço aqui de trabalho, onde ela trabalha, faz as criações dela, a irmã dela que mora aqui, né, enfim. Então, a gente diminuiu um pouquinho, como eu falei, a cozinha, priorizando esse espaço aqui. Como eu falei, esse apartamento, ele é todo desenvolvido para ela, as necessidades da cliente. Então, se fosse um casal, se fosse outro tipo de perfil, a gente não, né, não entraria aqui nessa parte do que a gente fez especificação pra ela. Então, por exemplo, a mesa aqui poderia ser menor, a área de cozinha poderia ser um pouquinho maior, pra colocar um cooktop, não precisaria ser uma cama queen, enfim. Então, isso daqui foi exigências dela, junto com a... a gente foi desenvolvendo juntos. Então, foi bem pensado no dia a dia dela mesmo. Muito legal. E aqui, você trouxe uma solução muito boa, né? Sim, porque aqui não tem mesa de jantar. Aqui ela vai fazer tudo, trabalho, refeição, enfim. Então, pra não ficar, ai, tendo que tirar o notebook, guardando pra fazer a refeição, a gente criou essa gavetinha, que é uma gaveta falsa, né, com o tampo, que ela pode fazer as refeições dela aqui, e aí acabou, guardou. E aí, o marceneiro lindo, maravilhoso, ele deu a sugestão, porque isso daqui não estava no projeto, de fazer uma gavetinha oculta, e eu achei sensacional. Então, essa tampa aqui, além de servir pra ela levar pra outro lugar, se ela quiser apoiar o notebook, por exemplo, na cama, dá. E aqui ficou uma gaveta pra guardar as coisas. Então, essa ideia foi incrível. Como eu falei, eu gosto de profissionais assim, que a gente faz o projeto e a gente vai desenvolvendo juntos, então ele foi, assim, dando várias opções, várias dicas pra gente, e no final deu tudo certo. Danilo, pode pagar nós agora, hein, porque o jabá tá completo aí. Maravilhoso. E também achei muito legal essa passagem que você fez, pros fios não ficarem aparentes, né, Tami? Isso. Eles estão escondidinhos aqui. Como o espaço tá mais estreitinho, a gente não criou dobradiça, a gente fez ele saindo mesmo, né, que aqui ela colocou um plástico pra proteger, mas aqui sai, essa tampinha abre, os fios vêm aqui. Ah, legal. E aí, tem essa parte aqui, debaixo, ó, que a gente não quis colocar rosa, por quê? A nossa ideia é deixar camufladinho mesmo, como se fosse uma parede, né, o fundo lá dos nichos são no vazado branco, e a gente quis criar essa... Ih, acabou a luz. Puta vida! Bom, voltando, então a gente fez esse móvel branco pra camuflar e achar que, assim, quem olhar de longe vê que é uma parede, mas na verdade é uma portinha aqui pra esconder a fiação, então não fica aqueles fios expostos, né, aquelas tomadas, enfim, tá tudo escondidinho aqui, a parede de molde, enfim. E aí é uma solução legal pra quem não quer quebrar a parede pra colocar conduíte, enfim, porque aqui também era estrutural. Então, como eu falei, é onde a gente conseguiu colocar os fios escondidos nos móveis, a gente tentou esconder. E essa televisão que é maravilhosa, que é a TV quadro da Samsung, é uma TV, tá, gente? E ela vira quadro, no caso. E é super fininha. Ela é muito maravilhosa. Nossa, dá um toque muito particular aqui, né? Adorei os LEDs também e as prateleiras em cima, né? Sim, assim, aqui a gente utilizou bastante iluminação nos móveis, porque como não tem rebaixo de gesso, a gente quis deixar, então, os móveis bem iluminados pra fazer essa decoração e também tem essa iluminação pontual. Então, quando ela estiver trabalhando aqui, tem a iluminação no perfil de LED, tem lá em cima pra criar a iluminação decorativa dos nichos, que ela tem bastante miniaturas, bastante coleção de livros, enfim. Então, a gente quis deixar essa parte mais destacada. Muito legal, muito show. Agora, vamos virar pra ver o lado de lá? Vamos. Então, bora. Eu ia embora, mas a gente perde o amigo e não perde a piada. Como a casa da minha amiga, eu posso zoar, tá, gente? Ela é madrinha do meu filho, então vocês deixem que eu posso zoar. O que aconteceu isso aqui? Baixa renda, tá? Baixa renda. Isso aqui tem que ser um vidro, né? É, na verdade, futuramente, a ideia é colocar um vidro pra proteger aqui a mesa. Como a Camila faz bastante artes aqui com pintura, enfim, pra não manchar esse MDF, a gente colocou uma proteção provisória, mas futuramente vai ser um vidro mesmo. E uma coisa que você não economizou foi em tomada, né? Tomada. Porque além de ter todas as tomadas aqui atrás, ó, atrás da árvore, da super árvore de Natal da família, olha. Tem tomada aí, tem tomada aqui também. Essas tomadinhas, elas são de marcenaria, então não precisa estar aquele buraco convencional na parede. A gente puxa o fio pra frente e coloca ela no móvel, fica bem descrédito. Eu não sei se você percebeu em algum momento, assim, quando você fez o projeto, mas a minha amiga, ela é a louca das tomadas. Ela se percebeu? Não, porque quando eu fiz a minha casa, ela ficava assim, dois passos, mas tem que colocar uma tomada ali. Três passos, tem que colocar uma tomada ali. Ela é a louca da tomada. Tem tomada aqui, tem tomada em cima da pia que a gente fez na torre de tomadas, que tem aquele cliquezinho que sobe. Tem tomada de cada lado da cama. Então, assim, o que não falta aqui, assim, 29 metros é tomada. Não, mas ela me ensinou isso, porque no meu apartamento a gente sofria muito, aí na minha casa, eu juro por Deus, todo lugar eu pensava, se eu sentar aqui, eu precisaria do quê? Uma tomada. Se eu fizer aqui, o que eu precisaria? Uma tomada. Minha casa, eu fui a louca da tomada, mas é culpa dela. E aqui a gente economizou. Então, como eu falei, por mais que seja estrutural o apartamento, a gente colocou tomadas em todos os lugares que ela precisava. Então, isso daí foi bem legal a gente fazer tudo com fiação exposta mesmo, protegido com os móveis, canaletinho, enfim. Tudo mais. Eu puxei ele só pra mostrar, ó, que tá aqui, ó, também na cama. Bora virar pro lado de lá, então? Bora. Vamos mostrar? Vamos começar contando que a cama também foi feita em marcenaria, né, Tami? Sim, a cama não é uma cama convencional, pronta, a gente mandou ela fazer submedida. Vamos levantar pro pessoal. Ela tem gavetas, vou bagunçar a cama aqui da Larissa. Então, a gente fez quatro gavetas, duas gavetas de cada lado, pra guardar as baguncinhas, então as gavetas, elas estão alinhadas também, que é isso daí, ela queria tudo alinhadinho, nada pra fora aqui, ressaltando, né, a madeira. Então, a gente fez duas gavetinhas de cada lado pra guardar as coisas de material, enfim, da parte de trabalho dela. Vou fazer uma pergunta, por que que, em vez dela colocar isso, ela não colocou o box baú, que era mais prático, mais barato, eu acho, que talvez também não. É, bem mais barato. Na verdade, depende, né, do modelo do colchão, mas geralmente em vias de regra, assim, ela queria uma cama mais baixinha, e todos os baús que nós encontramos por aí é um pouco mais alto, então a cama dela pode ver que ela é um pouco mais baixa do que o padrão. Ela tem patch, né, então fica bem mais fácil deles subirem na cama, e pra também não criar uma estética de fechar muito o ambiente, porque a gente já tem uma cama queen aqui nesse espaço, então quanto maior aqui, fecha muito o ambiente, então a gente quis optar por uma mais baixinha, e colocamos as gavetas justamente pra ela aproveitar o espaço e não perder, né, porque a cama baú, ela abre aqui pra cima, você joga tudo aqui, mas a gaveta também fica mais organizada, enfim. Mais prático, né? Mais prático. E aqui você conseguiu colocar uma penteadeira ainda? Sim, nesse mini espacinho, sobrou aí pra gente colocar a penteadeira, barra, as joias, enfim, o que ela quiser guardar aí. Maravilhoso. Aqui entra um puffzinho ali embaixo também, pra ela se maquiar. Colocamos um espelho com perfil de LED também, pra ter a iluminação frontal na hora que estiver fazendo maquiagem. É ótimo isso, na hora de se maquiar. A melhor iluminação, né? É. Pra maquiagem. A gente geralmente colocava aqueles spots em cima, né? Mas aí a gente viu que dá muito sombreamento na parte frontal, então a gente resolveu colocar na frente mesmo. Tami, me tira uma dúvida. Por que a altura dessa penteadeira é acima do padrão de uma mesa de cabeceira? Isso não atrapalha? Então, como eu falei, a gente quis utilizar aqui, aproveitando cada espacinho pra ela usar mesmo. Então, penteadeira, mesas, enfim, o padrão é de 75 a 80 de altura. Então, no projeto a gente já deixou especificado que seria uma altura um pouco maior do que o convencional pra lateral de cama, mas ela super aceitou, enfim, e a cama já é mais baixinha, né? Então não corre tanto risco de ficar batendo na hora que arruma a cama, o colchão, roupa de cama, enfim. Se fosse uma cama um pouquinho mais alta, aí poderia entrar nesse atrito de, ai, tô arrumando a cama no cantinho, batendo o braço ali. Mas como a cama é mais baixinha, a altura da mesa um pouco mais alta, então ficou esse desnível mais equilibrado. E também porque se a gente fizesse muito baixo, ela já não ia utilizar como penteadeira, porque ali não ia entrar nenhum puff. Então, a gente deixou a altura mesmo, padrão de mesa. Ah, eu amei essa cabeceira, né? Sim, essa cabeceira é um feldosinho, ela é muito... Tanto a parte do tecido que a gente gostou, porque ficou exatamente do tom que a gente queria no projeto, pra ficar bem parecido com o tom da cozinha. E esse designer, assim, super diferente, né? Então ficou super legal. A gente colocou uma iluminação ali também, pra criar um efeito mais aconchegante, enfim. Ficou demais. Quem fez a cabeceira foi também o Danilo, né? Foi também. Ela na minha casa também fez. Essa parte de marcenaria, estofado, os puffs também, foi ele. É, uma coisa que a gente gostou muito nele, também que a gente fez na minha casa, é que ele entrega tudo. Inclusive os espelhos, foi ele também? Os espelhos. Foi, né? Ele entrega tudo com LED, já. Então, assim, a gente deixou só os fios expostos, e ele veio fazendo a ligação de tudo. Tomada, interruptor, tudo. Ele entregou tudo. Muito legal. E ali você fez uma coisa que eu achei genial, porque, cara, não dá pra colocar duas mesas de cabeceira, até porque você colocou uma grande aqui pra fazer a penteadeira. Gostei da solução. Conta um pouquinho dela, Tami. Então, aqui, como a gente tem prioridade em utilizar esse espaço pra armazenamento de roupas, a gente não quis cortar ele e fazer igual a gente, às vezes, faz em alguns projetos. Deixar meio móvel, nicho e gavetas. Aqui a gente quis utilizar essa estética linear em tudo. Então, pra ocupar o espacinho aqui de eu colocar o iPad, celular, enfim, a gente fez esse nicho na lateral, iluminado, que ele tem um spotzinho aqui. E tem tomada aí. E tem tomada. Então, pra ela carregar o celular e o iPad, deu certinho. A gente já colocou no próprio desenho o iPad pra caber aqui ele certinho. Mentira! Sim. Nossa, maravilhoso. Deixa eu ver o que tem aqui. Ah, aqui era isso que eu queria ver. É, ele vem um pouquinho aqui, a gente perde um pouquinho do espaço interno. Mas é pouca coisa também, né? Então, assim, fica melhor a gente fazer assim do que a gente cortar ele pra sobrar espaço só pra gavetas embaixo. Então, assim, ficou mais linear. E sem puxador, né? Aqui a gente fez tudo no fecho-toque pra ficar mais slim, assim, a estética mais clean. E agora que eu vi, vocês pintaram tudo aqui também de rosa, né? Sim. A gente criou, como eu falei, a gente criou essa viga pra alinhar, né? Porque a cozinha, ela tem só metade do gesso, o resto a gente complementou. E a gente alinhou ela com essa que já existia, que essa daqui passa a tubulação do ar e do vento kit do banheiro. Então, a gente quis pintar ela pra dar uma camuflada, seguir a estética do teto da cozinha. E aí também dá uma amenizada, não tirar essa estética de tudo linearzinho aqui. Ficou muito legal. E aqui dentro ficou o guarda-roupa, que eu vou abrir também, obviamente. Sim, o guarda-roupa de duas portas de correr, que ficou bem grande. Meu, ficou bem grande. Ficou bem espaçoso. Inclusive, a dona Larissa também desenhou todas essas divisórias que ela queria. Ela sabia como ela queria... É verdade, porque essa é mais... Ela escreveu, assim, tudo que ela queria na frente. Tipo assim, essa daqui é pra guardar calcinha, essa daqui é pra guardar não sei o que. Muito bom. Shorts de academia. Mentira! Tava escrito, tudo. Minha amiga é maravilhosa. Ela é muito organizada. Você entende que ela organiza a minha vida? Porque é isso, cara? Ela é maravilhosa. Não, eu adoro, já falei pra ela, me manda, mas assim, tem que ser o cliente assim, já manda tudo pronto. Nossa, e aqui também. Nossa, até... O cabide é rosa. Até o cabide é rosa. Ó, o aspirador que era lá, ficou aqui por enquanto, né? Ah, tá. Depois ela vai... Vai dar um fim, porque ela vai comprar um... Aqui não dá pra ver, mas a gente fez um esqueminha, porque assim, aqui não tem lavanderia. O apartamento é bem pequenininho, ela poderia ficar... Mas tem no condomínio, né? Tem no condomínio. Tá. Então, o que a gente fez? Ela pediu assim, ó, precisava de uma máquina de lavar compacta. Como que a gente vai fazer? A princípio, nós tínhamos pensado em colocar na cozinha, mas ia ficar aquele equipamento grande demais ali em cima. Pensamos em colocar no banheiro, mas também o banheiro já foi outra ideia que a gente teve, então a gente eliminou. Na sacada também não era uma ideia, porque ela não quer utilizar a sacada como uso, enfim, no dia a dia. Então, o que a gente pensou? A única parede que dá pra mexer é essa e aquela da porta-balcão. Vamos mexer nessa. Porque o ponto de água do banheiro a gente teria aproveitado, então não teria muita quebração, né? Então, nós fizemos... Aqui tá escondidinho, mas tem um ponto, não sei se dá pra ver... De água. Aqui tem uma torneirinha. Esse ponto aqui é onde vai ligar a mini lave-seca. Bota a foto aí da mini lave-seca, porra, gente. Ela é aquela pequenininha de 3kg da Eletrolux. E aí a gente vai deixar o espaço pronto aqui, pra futuramente, se ela quiser ligar, já tá aqui o ponto de água, o ponto do esgoto também tá embaixo. Importante ressaltar que aqui a gente não fez o fundo do guarda-roupa, porque se vier a acontecer alguma coisa de vazamento, enfim... Aqui tem, né? Só embaixo que não. Isso. Aqui tem a proteção, mas aqui não, porque aí também não danifica nada de madeira. Nossa, genial, verdade. Aí daqui ficou escondidinho e... E vai até lá o fundo também, né? Só usou o espacinho. Nossa, tem o super espaço aqui pra ela guardar todas as roupas até o final. Agora, gente, pra mim, o grande amor da minha vida foi esse cantinho. Não, esse cantinho aqui eu também fiquei apaixonada. Incrível, incrível, incrível. Ficou lindo. É um canto que a gente poderia só trazer o guarda-roupa pra cá e ia perder esse design. Olha, fica um bico, assim, muito no meio do caminho também atrapalha, né? Até pode machucar, enfim, daqui, né? E o espaço aqui que é pequeno, então a gente quis encurtar essa passagem e a ideia foi vamos fazer arredondado. E aí ficou super legal. Olha isso, gente. O Danilo arrasou também nessas portas. Mano de Deus. E dá pra colocar bastante coisa aqui guardada também. Muito show, ficou muito legal. Esse cantinho é um cantinho do café, né? É, qual foi a ideia desse cantinho? Ela já tinha pensado o que ela queria aqui? O cantinho do café, prateleiras pra decoração. Ela pensou nesse negócio? Não, foi você que pensou nessa parte. Na parte arredondada foi ela que me trouxe algumas referências. De como ela gostava. A gente tinha feito uma outra ideia e aí ela chegou com algumas referências e a gente desenvolveu essa parte arredondada. Foi. Não foi fácil. E isso aqui também? Isso também. Gente, de onde veio essa ideia maluca de fazer esse negócio assim? Ficou incrível. Bom, como a gente já tinha feito a curva embaixo, né? A gente quis criar a mesma estética das prateleiras de cima pra não deixar tudo muito arredondadinho. A gente fez dessa forma mais orgânica. E aí lá no programa a gente desenvolveu esse desenho, o Danilo cortou e arrasou. Porque ficou super legal. E o acabamento dele é incrível, porque aqui não é laca, é MDF, né? Prensado na chapa BP, então... É mais difícil. É mais difícil. Então o acabamento ficou espetacular. Nossa, muito legal, muito show. Aqui também tem tomadinha. A gente deixou a tomada pra ela aqui ligar a cafeteira. Então também bem prático. E aqui também teve um puff, né? Em vez de sofá, que é o que a gente tá acostumado a ver. Mais convencional. Geralmente a gente coloca em projeto sempre um sofazinho mais slim. Mas aqui a gente optou por fazer esse puff sob medida, que também foi desenvolvido pelo marceneiro. Pra ficar mais a circulação mais livre, né? Como a Camila utiliza a mesa pra trabalho, essa cadeira fica deslocando. Então ela é de rodinha. Se fosse um sofá muito profundo, ou até mesmo mais slim, ia acabar atrapalhando, né? Na hora que ela recuar a cadeira aqui, então ia pegar. Então a nossa ideia era manter o assento e optamos pelo puff mesmo, que fica mais prático. Até pra ela posicionar em outros locais. Levar pra algum lugar. Você dá pra comer aqui, né? Se quiser. Não precisa usar a cadeira de trabalho pra comer. Dá pra comer aqui, ó. Sim. Maravilhoso. Ou leva pra penteadeira, no caso, se ela não quiser colocar um terceiro puff. Esse puff pode servir pra colocar embaixo. Se ela quiser economizar. Então ele fica mais flexível aí no deslocamento. Nossa, ficou bem bonito. Combina super aqui. Não, ficou super legal. E aqui, a cor, exatamente. Não vai botar tank agora. Agora você vai falar, Lu. Não bota tank não. Não bota ela correndo. E aí você colocou o puff e desculpa. Isso, até o tecido, né? Ficou bem parecido com o que a gente tinha proposto no projeto. Não, e ficou igualzinho as combinações da cor da parede, de tudo mais. Quase exatamente o tecido é da cor da mercenaria. Ficou assim, idêntico. Muito legal. E ele fez cada detalhezinho. Até a parte da base dela aqui também, num tom de madeirinha, que a gente não queria um tom de... Não queria o preto convencional, base de ferro, enfim, de alumínio. A gente optou por colocar esse filetinho de madeira, que também já era praticamente o tom do piso. Então ficou mais camuflado. Parece que o pulver tava flutuando, né? Tem essa sensação. Muito show. Agora sim, oficialmente, vamos pro banheiro? Vamos pro banheiro. Banheiro também. Eu achei o banheiro até que grande pro tamanho do apartamento. Ele é grande, sim. Eu achei ele, tipo, super ok. Mas conta qual foi a ideia desse banheiro, que também é rosa. Também é rosa. Bom, o apartamento todo é rosa, então a gente não poderia deixar o banheiro de fora, né? Fizemos essa paginação do tijolinho... Eu esqueci o nome do revestimento, mas ele é da Eliane. Parede inteira dentro do box, meia parede pra baixo, fazendo essa paginação mais diferente aí. E fazendo a composição também com o piso e o... Meia parede pra cima com um tomzinho de nudezinho. Pra também não ficar muito rosa, né? Senão a gente ia entrar aqui e ia ser o banheiro da Barbie completo. Então deu uma quebrada, uma... E eu gostei do jeito que você colocou o nicho lá no fundo. Porque a gente tá acostumada com aqueles nichos convencionais, que é retangularzinho e tal, né? E esse aí totalmente você fugiu do padrão, né? É, assim, como a área do box não é tão grande, né? Ela é uma área um pouco mais estreitinha, pra aproveitar mais o espaço do armazenamento, a gente criou esse nicho mais vertical. E aí colocamos umas prateleiras no mesmo material da pia, que é um quartzo branco. E o LED, né? E o LED, sim. Que aqui também é o apartamento do LED, né? O LED tem em todo lugar. Então no nicho também a gente colocou. E ainda conseguiu colocar o aquecedor de toalha, né? O que é ótimo pra um banheiro que é todo fechado, não é? Não tem janela, não tem ventilação natural. Então a gente sempre sugere que coloque um toalheiro térmico pra aquecer as toalhas, não deixar aquela toalha úmida, né? Com cheiro de molhado. E aí ela ficou mais camufladinha aqui também. Fizemos o ponto de tomada, porque essa parede, como eu falei, ela poderia mexer, né? Essa parede, ela pode... Ela é só uma parede de vedação. Então tanto o nicho quanto a tomada foi possível fazer nela. Se fosse estrutural, a gente já poderia eliminar essa parte de nicho. Dá pra fazer isso. Porque não daria, é. E eu gostei do box também, né? Esse box de três folhas é bom que dá uma passagem melhor, né? Sim. Aqui a gente tinha umas opções de porta camarão, aquele box flex, né? Que eles falam que fecha ali também. Mas a Lari não gosta muito dessa ideia, então a gente optou por colocar de box de três folhas. Que ele fecha e deixa uma passagem bem maior do que o convencional de duas. Aí aqui a gente trabalhou com os metais preto, pra também não ficar tudo muito rosa, dar uma quebrada no banheiro, né? Então a gente utilizou três cores aqui. O rosa, o nude e o preto. E uma coisa que eu achei legal foi que você trouxe a mesma ideia do caixote ali da cozinha, você trouxe pra cá também, né? Isso. A gente fez... Tentou trazer tudo que a gente tem aqui fora e pra dentro um pouquinho, né? Pra ficar essa integração dos ambientes. E a gente fez esse pórtico aqui iluminado com madeira. E isso foi uma ideia também, além da decoração, foi uma sugestão que a gente deu. Porque aqui também, essa parede aqui, ela não... Essa parede do fundo, perdão. Ela não pode mexer. Então pra passar a fiação, tanto do espelho quanto do pórtico, a gente utilizou essa madeira pra passar a fiação por dentro. Que legal! Então foi um artifício aí também. Nossa, muito legal. Cara, isso aí tá... Ah, tá passada aqui por trás pra lá. Isso. Dessa iluminação aqui. É, porque essa parede do fundo, ela é estrutural. Aham. Então a gente não pode criar nada embutido na parede. Gente, e esse espelho que você fez em curva ficou incrível. Ficou incrível. Sim. Nossa. E foi aqui que você disse que vocês ficaram no dilema de como ia fazer pra abrir e fechar, né? No projeto a gente tinha criado essa ideia de fazer ele com iluminação atrás. Aham. Aproveitar ele, né, na parte interna com prateleiras. E a meio arredondada também, que é a ideia do restante do banheiro. Até a Cuba, o designer dela é mais arredondadinho. Então a gente queria trazer essa estética pro espelho. Mas como fazer isso sem atrapalhar ali a abertura da prateleira, né? Que a gente tem uma prateleira ali. E aí o marceneiro também, nossa, incrível, deu uma super dica. E o legal foi que a gente consegue abrir sem ficar pegando aqui, né? Tipo assim, eu não preciso tirar a toalha, eu consigo abrir com a toalha. Exatamente. Que ele criou essa corrediça por fora, né? Não é interna. Então isso facilitou bastante a nossa imaginação, deixar a gente não atrapalhar ali na hora de abrir. Muito legal. E aqui também colocou ainda um nicho que sobrepõe, né, o verde. Aqui a gente não quis deixar tudo muito fechado. Foi ideia nossa mesmo deixar um pouquinho aberto. Poderia ter um gabinete fechado até embaixo, mas a gente optou por não. E o nicho serve pra tanto guardar cestinhos, né, com papel, toalha enroladinha. E aqui a gente criou essa gaveta com recorte ali pro shaft pra não atrapalhar e não ficar batendo. Eu adorei essa gaveta com recorte porque fica muito mais prático na hora de você guardar as coisas, né? Já feita certinho. É, quando a gente coloca aquela porta convencional de abrir, a gente tem que agachar, pegar lá no fundinho. Aqui não, né? A gente traz a gaveta pra nossa... no alinhamento. Então fica mais fácil. Esse lixinho também a gente pesquisou bastante, essa opção de deixar ele mais compacto, né? Porque os lixinhos são maiores. É, ele é elétrico e ele cabe certinho aqui, né? É, porque o espaço da bacia não ficou tão grande. Então a gente tem que trabalhar com as coisas mais lineares, mais compactas. Cuba, né? A Cuba a gente fez ela no quarto branco, isso, tampo. Colocamos uma torneira de bica alta por conta da Cuba ser de apoio. E aí também ela não queria a estética de ficar aparecendo o... abrir e fechar o registro, enfim. E aí esse modelo é super legal, que ele abre e fecha em cima. Nossa, ficou lindíssimo. E essa Cuba é cementícia, é super legal também. Nossa, ela é linda demais. Ela é linda. Ela é de uma loja concre, né? Ela é bem artesanal, assim. Eles fazem sob medida, você escolhe a cor. Tem um catálogo imenso, assim, de variação de cores. Bem legal. Eu já ia encerrar, mas antes eu quero mostrar pra vocês essa dica aqui, que é da Larissa, ó. Olha que legal, ela nomeou tudo pra saber. Então, tipo, box, vento kit, teto, espelho, pórtico. Então você sabe o que você vai estar apagando e o que você vai estar acendendo. Ah, isso é muito legal. Gente, essa é a dica da vida, tá? Vocês podem ver que a gente tá conseguindo falar com tudo aceso. O que acontece? Ela separou o vento kit. O que é o vento kit? É a ventilação artificial ali do banheiro. Pra não precisar, toda vez que a gente vai entrar no banheiro, ficar com esse barulho chato. Nossa, muito chato. Então a gente individualizou ele. Isso é muito bom, né? Já acabamos. Acabou. Foi rápido, vai. Foi. Foi mais tranquilo do que o esperado? Foi, sim. Ah, tá bom, né? Na hora que você gravar uns três, aí você... Já pega o jeito, né? Já pega o jeito. Bom, gente, é isso. Se vocês gostaram, deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Tami, obrigada. Ficou bonita o seu projeto. Imagina, obrigada. Espero que a gente possa mostrar mais trabalhos. Com certeza. Se você aí quiser contratar o trabalho da Tami, eu vou deixar todos os dados dela aqui embaixo. E agora, se você aí contratar o trabalho dela, a gente vai mandar um kit de presente pra vocês. Porque vocês viram através do nosso canal. Então vai ser um kit, boas vezes. Vai uma canequinha, vai uma toalhinha. Enfim, surpresa. Não vou contar tudo. Mas se você vier com a Tami, a gente vai mandar um presentinho pra vocês. É isso, gente. Então fecha, hein, gente? É isso. Eu vou deixar todos os dados aqui. Curte, se inscreve, deixa um like e comenta e compartilha com todo mundo. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho